O governo do estado anunciou que toda a população adulta do Rio Grande do Sul deve receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 até o dia 20 de setembro. Veja como ficou o calendário de vacinação anunciado. Até o dia 30 de junho vão receber a primeira dose as pessoas entre 59 e 50 anos. Entre o dia 1º e o dia 15 de julho serão vacinados aqueles que têm entre 49 e 45 anos. De 16 a 31 de julho a população entre 44 e 40 anos recebe a primeira dose. De 1º a 15 de agosto dos 39 aos 35 anos. De 16 a 31 de agosto dos 34 aos 28 anos. E por fim, de 1º a 20 de setembro vão receber a primeira dose aqueles que têm entre 27 e 18 anos. E para estimular e acelerar a corrida do bem pela vacinação entre os municípios gaúchos, o estado anunciou um incentivo. Nós estamos apresentando uma premiação para os municípios. Nós vamos premiar os municípios incentivando essa competição saudável que salva vidas para a vacinação contra a covid-19 no Rio Grande do Sul. Dois momentos de premiação, em 20 de julho e em 20 de agosto nós teremos premiação para os municípios que mais vacinam no Rio Grande do Sul. A proposta prevê 1,25 milhão de reais em premiação. Serão 625 mil no dia 20 de julho e outros 625 mil em 20 de agosto para as cidades que mais vacinarem, de acordo com o número de doses aplicadas sobre o número de doses distribuídas proporcionalmente. Estes valores são para aplicação na atenção primária em saúde. É um prêmio para que possam comprar equipamentos, reformar unidades de saúde, fazer investimentos na área da saúde, especialmente da atenção primária da saúde do município, para qualificar o atendimento para a população. Então a gente quer aqui uma corrida do bem entre os municípios, garantindo a aplicação rápida dessas doses que vamos distribuindo.